Olá pessoal! Bem-vindos ao meu canal! Com a Páscoa chegando, eu decidi compartilhar com vocês uma receita deliciosa e irresistível, ovo de Páscoa de caramelo salgado. Eu garanto que esse ovo de Páscoa é diferente de todos que você já experimentou. Ele é doce, salgado e tem uma textura incrível. Então, se você quer saber como fazer essa maravilha, continue assistindo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Ingredientes. 500 gramas de chocolate amargo. 100 gramas de caramelo salgado picado ou pedaços. 200 gramas de creme de leite. 50 gramas de manteiga. 100 gramas de chocolate amargo derretido. Modo de preparo. Derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas. Adicione os pedaços de caramelo salgado e despeje a mistura em uma forma para ovos de Páscoa. Deixe esfriar até que a casca fique firme. Para o recheio, aqueça o creme de leite com a manteiga até que fique bem quente. Despeje a mistura sobre o chocolate amargo derretido e mexa até que fique o moguênio. Despeje a ganache de caramelo salgado na casca de chocolate e deixe esfriar antes de fechar com mais chocolate amargo derretido. Espero que você aproveite essas receitas deliciosas de ovos de Páscoa. Lembre-se de armazená-los em um local fresco e seco, para que possam ser apreciados por mais tempo e se gostou da receita deixe seu like para fortalecer nossa amizade. Tchau, tchau.